E eu fiz algumas coisas também de escultura tradicional lá. Estavam querendo, na verdade, me deixar mais num departamento que eles iam criar só mais com escultura tradicional, para a pré-visualização, mas eu tive também que dedicar meu tempo lá a mexer tanto só em textura como abrir o V e também fazer retropologia. Quando eu cheguei lá, eu não sabia fazer essas coisas. Eu tinha uma vaga noção e lá eu fui obrigado realmente a aprender isso aí. Então, como a gente estava falando agora inicialmente, os cursos vão ser da seguinte forma. A gente vai ter um curso de ZBrush, que vai ser baseado basicamente na criação mesmo de personagens, voltado mais para personagens e para a escultura mesmo, baseado em escupir mesmo, digital. E a gente vai ter um outro de desenho e um outro de escultura. Certo? São os três cursos separados, independentes um do outro. E vamos ter também um curso que seria o Masterclass, que vai ser um curso só sobre, que eu falei que é voltado para o mercado exterior, que é um curso avançado realmente, em que vai ser uma outra pegada bem mais diferenciada realmente do que o curso, no caso, no caso, os cursos de ZBrush e desenho e escultura, que são para iniciantes. Então, vai ser bem diferente realmente do Masterclass. Já pré-fixado pela indústria, então, sim, para você ganhar algo fora dos padrões, do que foi já criado pela indústria, você tem que ser um artista excepcional mesmo, né? Um artista... Na época que eu estava na Blizzard, eles tinham contratado o Bronn. Não sei se algum... Muitos de vocês não sabem quem é. O Heleno sabe quem é o Bronn. Sabe, Heleno? Não sabe? Ele estava fazendo com o dedo que não. Acho que é isso, né? Não, né? O Bronn é um artista... Assim, ele é um... Imagina que ele é o... Ele é um... Frazeta mais, assim, mais... Mais para quadrinho... Mais quadrinho não, mais... Mais gótico, assim, digamos assim. Olha, isso é uma pergunta, assim, interessante por causa do seguinte. Eu não sei... Quando eu fui para fora, eu só foquei em uma coisa. Só foquei em modelagem. Só em modelagem. Certo? Eu não posso te falar se hoje isso daria certo. Eu não sei se realmente isso ainda está funcionando. Funcionou comigo naquela época. Eu não sei realmente se isso iria funcionar novamente. Se eu fosse fazer tudo novamente, eu faria isso. Só que eu posso estar... Eu poderia estar fazendo algo errado. Poderia estar fazendo uma escolha errada. Porque realmente eu não sei se hoje... Como eu estou mais afastado, assim... Eu não sei se isso funcionaria. Eu acho que as coisas mudaram um pouco. Eu acho que seria bom você saber realmente mais coisas, estar bem mais preparado. Eu acho que o modelo... O modelo de hoje é mais um modelo estilo Grasset, né? Como o Grasset... Ele já modelava muito e também sabia pra caralho de textura, de tudo, né? Então, assim... Eu acho que o modelo hoje seria mais estilo Grasset mesmo. Mais estilo Igor Cato. Que é... Bruno Câmara. Que é essa galera que... Eles modelam pra caralho. E eles já sacam pra caramba de textura e tudo. Então, assim... Eu acho hoje meio difícil... Eu acharia difícil repetir novamente o que eu fiz naquela época. Então, isso aí que o Gabriel está falando é o que eu estava só com a continuidade. Não adianta você querer fazer tudo. Porque você não vai conseguir fazer tudo. Ou você é animador. Ou você é realmente, né... Aquela história. Você pode fazer tudo. Mas se você está querendo realmente se destacar, querer ir lá pra fora, isso não vai funcionar muito bem. Aline, é o seguinte. Respondendo a tua pergunta. Com certeza absoluta. A referência é extremamente importante. No caso aqui, quando eu vou fazer um projeto, projeto pra mim, eu passo dias fazendo pesquisa, uma pesquisa de referências, até encontrar um material que realmente eu acho que eu posso usar como referência pra isso. Nesse caso aqui, especificamente, como eu estou fazendo somente uma demonstração, não há necessidade de eu pegar e ficar utilizando referências aqui. O que eu estou utilizando aqui... Na verdade, eu estou utilizando referências, mas eu estou utilizando uma série de referências que eu já absorvi ao decorrer dos anos. Então, acaba se tornando uma referência de memória, digamos assim. Então, eu acabo utilizando essas referências, só que de uma forma não visual agora no momento. Mas, pra você ter a possibilidade de modelar o tipo um dragão como esse, sem referência agora no momento, isso é o resultado do uso excessivo de referências ao longo dos anos. Então, assim, quando você vai criar alguma coisa, mesmo assim, você tem que fazer essa busca por referência. Eu faço uma busca muito grande, muito grande durante dias, praticamente, pra conseguir encontrar as referências que eu preciso pra um determinado projeto. Então, assim, com a sua pergunta, o uso de referências é extremamente importante, sim. Eu não tive a oportunidade de trabalhar com Cícero. Tive a oportunidade de conhecer o Cícero. E, pra mim, o Cícero é o melhor escutor da atualidade no Brasil e no mundo. Ele, pra mim, é um dos últimos, realmente, grandes mestres, um dos últimos mestres da atualidade. Ele, sem dúvida, em termos de escultura tradicional, é um nível, assim, que no Brasil a gente teria até que se honrar, realmente, de ter um artista como ele. Porque, tá cada vez mais, né, hoje, por causa do advento da tecnologia e tudo, é cada vez mais difícil encontrar um artista, né, com o nível, o nível do trabalho dele, né. Então, aqui, nesse caso aqui, ó, tá sendo todo feito sem simetria, ó. Não tem simetria em nada aqui, ó. Foi todo feito sem simetria, né. Então, nesse caso aqui, eu nem quis fazer nada com simetria e foi todo construído dessa forma. E, sem dúvida, é um software extremamente poderoso, né. Você consegue fazer muita coisa com ele e tudo. Dá até a possibilidade, né, até de você pegar e pegar um negócio que você fez a partir de uma esfera. Se a gente for pegar aqui e ver aqui, ó, a gente começou o quê? A partir de uma esfera. Começou disso aqui, ó. Né? E a gente foi evoluindo em pouco tempo para isso aqui. Então, imagina se eu tivesse aqui uma impressora aqui conectada. Eu só precisaria imprimir isso aqui, se eu quisesse. Caso imprimisse aqui. E aí Obrigado.